Olá! A abolição da escravatura no Brasil é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual, Yamara Viana, pós-doutora em História Comparada pela UFRJ e doutora em História Política pela UERJ. Ela também é professora da UERJ e do Departamento de História da PUC. Fernanda de Moraes Ribeiro, socióloga, professora do Instituto de Educação Carmela Dutra e João Alac Neto, gerente de indicadores sociais do IBGE. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Fernanda, muitíssimo obrigado pela tua presença. Muito bom te receber aqui. Olá! Eu que agradeço pelo convite. Yamara, prazer enorme receber você aqui. Ricardo, muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui, podendo conversar com pessoas que lidam com essas questões que são extremamente importantes, que falam diretamente da nossa sociedade sobre a nossa sociedade brasileira. Muitíssimo obrigado. João, obrigado por você estar aqui hoje para poder trazer a tua contribuição para esse bate-papo. Obrigado, Ricardo, pelo convite e agradeço a oportunidade de participar desse debate com as colegas Fernanda e Yamara. Yamara, vamos começar por você. A gente sabe que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão e a gente sabe que isso não aconteceu porque um dia uma princesa boazinha amanheceu de bom humor e resolveu fazer uma caridade para os escravizados. A gente sabe que não é isso. Havia um contexto econômico por trás disso. Eu queria que você desse para a gente esse panorama rapidamente, bem resumidamente, o que é exatamente o que aconteceu, como foi essa abolição no Brasil? Bom, Ricardo, isso é extremamente complexo e eu sou uma pessoa muito prolixa, acho que historiador é um pouco assim, mas enfim, nós temos muitos dados que acabam sendo, temos pesquisas já consolidadas que demonstram, a partir das fontes consultadas, que foi um processo, na verdade, em que não se queria acabar com a escravidão no Brasil. Então, foi um processo gradual, lento, nós tivemos a primeira lei de fim do tráfico de 1831, mais conhecida como a lei para inglês V, na realidade ela foi uma lei que foi criada para ser efetivada, para que acontecesse de fato, entretanto, ela acontece no momento em que a demanda pelo principal produto do Brasil, o Brasil ainda era monocultor, produzia outros elementos, outros alimentos, sim, produzia, mas o principal produto naquele momento era o café. E justamente na década de 30 existe uma demanda muito grande pelo café brasileiro. Então, é justamente nesse momento que acontece a primeira lei do fim do tráfico. Então, assim, é uma lei que foi criada, na verdade, para ser efetivada e foi tão séria que nós podemos ver a partir dos dados que nós conseguimos pelas fontes consultadas por vários historiadores que houve um excesso de compra de escravizados antes da lei ser promulgada. O que isso significa? Que muitos dos fazendeiros, principalmente aqui os cafeicultores do Vale do Paraíba Fluminense, muitos também envolvidos com a política imperial, eles sabiam o que estava por vir. Então, é claro, a prevenção seria abarrotar, encher as senzalas de escravizados para que eles pudessem se precaver de uma futura impossibilidade de compra de escravizados africanos. Bom, aí nós tivemos uma segunda lei, que é a Eusebio de Queiroz, de 1850, que também não vai ser obedecida, mas ela vai ser mais intensificada. E, assim, diferente do que a gente, do que a maioria, o senso comum pensa, não foi somente pela questão dos ingleses pressionarem para o fim dessa escravidão que essa lei aconteceu. Havia também uma pressão interna com relação ao fim da escravidão, inclusive de escravizados, libertos, e aí depois o concrescimento do movimento abolicionista, tudo isso também são fatores extremamente relevantes para que nós possamos pensar o fim, efetivamente, da escravização de seres humanos no território que hoje é nosso país, chamado Brasil. Então, depois nós tivemos, em 1971, a lei que esse ano faz 150 anos, que é a lei conhecida como a lei do ventre livre, que torna livre somente uma parte desse corpo dessa mulher escravizada, o ventre, que era ele que garantia o nascimento de novos escravizados. Então, a lei, ela termina com a questão do ventre, então o ventre, ele vai produzir agora indivíduos livres, entretanto, essa mesma lei, ela vai dizer que essa criança, e é uma questão para a gente pensar, não é? Essa criança, como é que ela vai ser criada? Nós sabemos muito bem que a criança, ela precisa aprender a comer, aprender a andar, aprender a falar. Quem é que vai socializar, iniciar essa criança na vida de uma sociedade escravista? É, a própria mãe, né? Nós sabemos de todos os percalços e o que isso significa efetivamente na prática de uma sociedade escravista. Então, a própria lei já dá a resposta para essa questão. Até os oito anos, ela fica sobre o cuidado do senhor. E nós sabemos, pelo menos quando as minhas pesquisas indicam isso, que com três, quatro, cinco anos, essa criança escravizada, ela já está, na verdade, dentro do mundo do trabalho. Ela é mão de obra. Então, a gente pode pensar que é uma forma também, claro que depende aí de como cada indivíduo, cada historiador, cada cientista das humanidades vai trabalhar com essas fontes, mas tudo indica que era uma forma também de manter, em certa medida, uma mão de obra que seja significativa dentro dessas fazendas. Principalmente aqui, eu estou falando do Vale do Paraíba Fluminense, que é onde eu realizei minha pesquisa de mestrado. Bom, e depois nós temos a Lei dos Sexagenários, que vai dar a liberdade para os escravos maiores de 60 anos. E nós bem sabemos, a maioria dos escravizados que chegavam a 40, 50 anos, já estavam muito doentes, com algumas moléstias, impossibilitados para o trabalho. Na verdade, era um grande fardo para os seus proprietários. Então, existem casos, por exemplo, eu já encontrei, isso foi durante o meu doutorado, numa fonte, escravizado que foi retirado de um cemitério ainda vivo, ou seja, então nós podemos pressupor o quão pesado era o gasto que se tinha com o escravizado. Então, o senhor aí, na verdade, essa lei acaba, em certa medida, facilitando um pouco essa questão, porque o escravizado passa a ser um peso, ele não consegue... Era uma forma de se livrar desse escravizado. Na verdade, a Lei dos Sexagenários tem muita função de se livrar dessa despesa, desse peso que era o mundo. Uma despesa, exatamente, Ricardo, porque você tem... Ele não trabalha mais, ele é comprado como uma propriedade para exercer uma função ou várias. Nem sempre é uma só função que ele exerce dentro da fazenda. Bom, e nesse momento ele está com alguma moléstia, a medicação é muito cara, medicina é extremamente cara, quem pode arcar com esse custo? Nem todos os senhores. Então, assim, pesquisas também demonstram que mesmo dentro do Vale Paraíba Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, nem todos os proprietários podiam arcar com os custos de uma medicina acadêmica. Por isso que os curandeiros estavam sempre presentes, os feiticeiros, os boticários, os sangradores. Você deu uma introdução para a gente, então quero pegar esse gancho. Fernanda, de que forma essa história, essa abolição, da forma que ela se deu no Brasil, ela impacta na nossa relação social nos dias de hoje? A abolição, da forma como foi passada pela historiografia oficial, ela, de certa forma, vai retirar de cena os negros dessa luta, de todo o processo de luta, essas conquistas que a Yamara está colocando nas leis, elas foram conquistas, elas não foram doações. Não houve uma doação, não foi uma dádiva, não foi uma benevolência do governo imperial trazer essa legislação para a gente. Foi fruto de toda uma pressão, tanto internacional quanto nacional, como a Yamara estava colocando. e quando você coloca na historiografia uma figura heróica de uma princesa branca que vá sancionar uma lei de libertação de todos os escravos, você coloca em cena na verdade uma figura que não foi a protagonista dessa história, porque o protagonista, na verdade, foi o negro, foram os escravizados, as escravizadas. Tampouco se fala, por exemplo, de Luiz Gama, que foi um intelectual, um advogado, que ele falou defendendo negros acusados, falava sobre isso. E, Ricardo, o interessante é o seguinte, como você colocou, eu sou professora, sou socióloga e professora do ISD, do Instituto de Educação Carmela Dutra. E, na educação básica, é muito importante que a gente deixe muito claro que esse processo do 13 de maio foi uma grande falsificação da história. Você, de certa forma, apagou todo o protagonismo de luta conferindo à princesa um papel mais importante do que ela teve, na verdade, porque o papel dela foi sancionar essa lei, e você apaga toda essa história. E aí o jovem, ao invés de ver a sua história retratada, esse jovem negro, nosso público, é basicamente dessa camada popular. Então, quando ele chega nessa escola pública e ele escuta essas histórias, ele não se vê retratado. isso, de certa forma, vai impactar diretamente na subjetividade desse sujeito, porque ele não se vê como autor nem da própria história. E aí, João, os dados colaboram, corroboram com o que a Fernanda está dizendo, não é isso? Corroboram, sim. Os dados econômicos, que é mais a minha área, eu, como o Ricardo mencionou no início, trabalho no IBGE, coordenando a pesquisa de indicadores sociais, e entra ano, sai ano, os dados não mudam, mudam apenas marginalmente, e o retrato é bastante desfavorável para as pessoas negras, que no IBGE a gente usa a classificação pretas ou pardas só para a informação, porque é uma autodeclaração. E o que a gente entende por negro é a somatória de negros e pardos, não é isso? Exatamente. Convencionou-se assim, a imprensa utiliza bastante esse termo, é um termo mais atualizado, mas a gente mantém nas pesquisas o critério que vem sendo adotado desde pelo menos 40 anos, e que facilita para fazer a comparação com séries históricas. Então, só para ter uma ideia, vamos falar do desemprego, que é uma questão que preocupa a todos e que é muito importante o indivíduo ter seu emprego e poder oferir renda e cuidar da sua família. A taxa de desocupação no Brasil atualmente, os dados são do ano passado, o ano fechado de 2020, ela foi recorde, chegou a 13,5%, mas para pessoas pretas ou pardas ela é 15,6%, enquanto para o grupo populacional branco é 11%. Então, tem uma diferença já na taxa de desocupação. Mas não só. Existe uma outra taxa que mede melhor essa ineficiência do mercado de trabalho que é a taxa de subutilização, que inclui não só quem é desocupado, mas também quem tem ocupação com poucas horas de trabalho e quem gostaria de trabalhar e está disponível, mas não procurou emprego, muitas vezes porque desistiu de tanto não obter esse emprego e ela deixa de procurar. E essa taxa também foi mais elevada em 2020, chegando a 29% no Brasil, mas para pretos ou pardos ela é 33%, e para pessoas de cor ou raça branca é 22%. Então, tem uma discrepância grande, mas que se repete em qualquer indicador que a gente observe relacionado a trabalho e renda. e como uma herança dessa escravidão, a gente pode mencionar que as atividades econômicas que mais têm representação do grupo populacional de cor ou raça preta ou parda são justamente os serviços domésticos, a construção e as atividades agropecuárias de lavoura. E são atividades que em grande parte são informais, não pagam, não garantem os direitos sociais, são atividades cujas remunerações são menores e tem toda essa questão da proteção salarial deficiente, da proteção social deficiente. A gente vive ainda a cultura da escravidão. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e no próximo bloco a gente continua aqui conversando com o João e entendendo mais esses números. Não sai daí. Não foi a rainha que nos deu a independência, que nos deu a liberdade. A liberdade foi conquistada pelo povo.